Música Casa de Festas Magnolia Matos Aniversários, casamentos, reuniões corporativas, comemorações empresariais e eventos em geral Agora tem novo endereço Casa de Festas Magnolia Matos Espaço com capacidade para 250 pessoas Piscina, banheiro adaptado, fácil acesso e ótima localização Casa de Festas Magnolia Matos 3361-0231-9769-9770 Casa de Festas Magnolia Matos Música Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros esperando tua voz Teus desejos, uma ordem Música 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 Música